Fala meus queridos, tudo tranquilo aí com vocês? Bom, aqui a gente tá de boa, né? A gente também tá matando um leão por dia, como a grande maioria dos brasileiros aí, mas tá de boa. Bom, então, o Brenner, que é o novo eletricista aqui da Inger Hall, ele pescou um cliente através de um anúncio que a gente fez na internet. Esse cliente, ele precisava instalar um interfone de uma só chamada, porém com três monofones, afinal a casa dele tem três andares. Enfim, o Brenner teve muita sorte, porque eles deixaram a tubulação exclusiva lá, só pro interfone, já tava tudo pronto. O que é pouco comum da gente encontrar nas nossas obras aí. Mas, foi moleza então passar os cabos, fazer as derivações e deixar tudo funcionando perfeitamente. E lógico também que eu pedi ao Chuck pra preparar pra gente aquele diagrama funcional maravilhoso que só Inger Hall sabe fazer, pra te ajudar a instalar um interfone desse, né, jovem? E por esse motivo, você vai fazer o quê? O quê? É isso mesmo, você vai ver se você tá inscrito aqui no canal. Vai ativar o sininho das notificações e antes de ir embora do vídeo, você deixa aquele like, porque a gente merece, beleza? Galera, como é uma casa de três andares, o cliente nos solicitou a instalação de um monofone por andar. Pra quem não sabe, o monofone é essa pecinha aqui, ó. O pessoal também conhece como extensão de áudio ou módulo interno. Enfim, é aquela peça que fica dentro de casa, né? Mas, primeiro, vamos entender como instalar um interfone desse na prática. Chuck, taca na tela pra mim aí o diagrama que preparamos pra turma ver como ligar um interfone desse, ó. Temos aqui o módulo externo que fica na rua e mais três monofones que são os internos, tá bom? Chegamos aqui com dois cabos, né? A fase e o neutro, direto no interfone. E a gente conecta o neutro, né? O cabo azul na entrada zero e o de fase, que é o preto, na de 127. E nós optamos ligar esse interfone aqui, ó, na rede 127, mas a gente sabe que ele aceita 220. Pra isso, é só você não usar o borne de número zero, né? Você interliga nos dois aí, que não tem o número zero. Pra interligar os módulos, nós vamos usar um cabo CCI de dois pares, porém, vamos aproveitar apenas dois fios. Vai sair o azul e o laranja. O azul a gente conecta no borne 1 do interfone e deriva pra todos os monofones também, conectando na entrada 1 lá também. Já o cabo laranja, a gente vai sair com ele do borne 4 do interfone e deriva também pra todos os bornes 4 dos monofones. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas e a fechadura, André? Bom, pessoal, nessa instalação, o cliente pediu pra não ter fechadura eletrônica, acredita? Não! O que que acontece? Tem um idoso na casa dele que abre o portão toda vez que alguém toca o interfone. Então, ele preferiu não colocar isso por questão de segurança deles mesmo, tá bom? Mas, vamos pra instalação. O primeiro passo é prender o fio na sonda guia. Pessoal, esse cabo CCI, ele é muito fino. Por isso, você tem que tomar muito cuidado ao trabalhar com ele. E é sempre bom prendê-lo bem na sonda, tá? Pra não correr o risco dele se soltar dentro da tubulação, arrebentar. E aqui a gente já tá puxando o cabo aí, já no primeiro andar. Ele vem direto lá do andar térreo, pra aqui dentro, nessa caixinha, e deriva pra casa. E deriva também subindo pro movimento superior. Tá, legal, né? Passar cabo, vocês já estão careca de saber como é que faz. Então, bora acelerar essa parte aí, Chuck. Depois dos cabos passados, a gente entra aí no segundo passo, que é fazer as derivações com o conector da vago, né? Como eu mostrei no diagrama, usamos os cabos laranja e azul, né? E deixamos sobrando os dois cabos brancos do CCI. Emendamos todos os cabos azuis usando o conector, e posteriormente eu faço o mesmo com os cabos laranja. Uma recomendação é dobrar a pontinha dos fios, pra que tenha uma melhor conexão dentro do conector. Vale lembrar também que você pode utilizar outros conectores além do vago. O que eu não recomendo de forma alguma é estar emendando direto, tá? Eu já tive problemas com o emendo direto, esse cabo é muito fino. E aí, depois de tudo pronto, tudo testado, é bom colocar uma tampa cega ali pra caixinha ficar seguro, né? E ficar esteticamente também melhor, fica bom. Agora então vamos pro terceiro passo, que é instalar os monofones dentro da casa. Aqui, ó, tá chegando o cabo CCI, né? Notem que a gente já decapou a ponta e separamos as duas cores dos cabos que estamos usando, o azul e o laranja mais uma vez. Primeiro nós colocamos aí o parafuso superior na caixinha, não é preciso apertar esse parafuso todo, tá? Depois a gente passa o cabo dentro do furo, do monofone, e ao fundo dele a gente encaixa ele na caixinha da parede sobre esse parafuso. Em seguida é só começar a conectar aí os cabos. E disso vocês lembram, né? O azul a gente colocou no 1 e o laranja no 4. Nós vamos fazer o mesmo no módulo externo que fica na rua. Recomendamos sempre dobrar a ponta do cabo CCI, pois ele é muito fininho. Aqui também é melhor pra dar um contato, tá bom? Os cabos brancos a gente deixa sobrando ali na lateral, não vamos utilizar ele não. Pra finalizar, encaixamos a tampa, sempre de baixo pra cima, porque ela tem umas travinhas aí embaixo, e colocamos o parafuso aí na parte superior, atrás do gancho. Sem estresse essa parte também super simples, né? Bom, chegamos então aqui no quarto passo, que é instalar o módulo externo, tá? Notem que tem uma caixinha recém-chumbada ao lado do portão, do lado de dentro dele, né? Nós tivemos que pedir pra chumbar essa caixinha de passagem aí, porque houve um problema em uma curva na tubulação antiga. Enfim, estamos aqui então fixando o suporte do interfone na caixinha 4x2. Aqui a gente chega com dois cabos de 1,5 pra alimentação, e também o cabo CCI que vem lá dos interfones. E a gente passa esses fios pela fissura que tem no suporte. A gente fixa o suporte na parede, e cortamos o excesso de cabo. Aqui, gente, vale a pena retirar esse borne vermelho, tá? Que conecta a alimentação, e parafusar os cabos de 1,5 nele. Depois, a gente dobra as pontinhas do cabo CCI, e conectamos o azul na entrada 1, e o laranja novamente na entrada 4 do interfone pra fazer o fechamento com os monofones. Essa parte é a mais chatinha, porque você tem que moldar o cabo aqui dentro, mas com calma você consegue encaixar. Em seguida, é só conectar o borne vermelho de volta no interfone, e vale lembrar que a gente também tem que trabalhar com o circuito desligado, tá? Depois dele conectado, aí sim você liga. E além também de estar chovendo, a gente sempre deve trabalhar desenergizado. Pra finalizar, a gente parafusa o interfone no suporte, e tá pronta a instalação. Agora é só ligar a energia e partir pro teste, tá? Pronto. Show, né galera? Já vai compartilhando então essa aula através do WhatsApp. São só 5 passos, cara. Manda pra aquela galera que ainda sente um pouquinho de medo na hora de instalar o interfone. Vamos mostrar pra ele que não é um bicho de 7 cabeças não, que é facinho de mexer. Combinado? Agora também responde pra mim nos comentários. Você já instalou o interfone em uma casa de 3 andares com 3 ou 4 monofones? Se sim, diga sim André, eu já peguei interfone tipo esse do vídeo aí. Se não, diga não André, eu nunca instalei interfone, mas agora eu me sinto um pouquinho mais seguro pra instalar. Por que não? A aula tá aí, né? Só que aí vem o grande detalhe. Pra você se sentir seguro e confiante de verdade, pra fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica, você precisa se tornar um aluno aí do meu treinamento eletricista profissional. Tá aparecendo aqui embaixo um quadradinho branco, e você clica nesse quadradinho, você vai direto lá pra conhecer o método exclusivo que eu, André Mafra, criei pra transformar pessoas comuns em eletricistas profissionais de verdade de alta performance, tá bom? Estamos com turmas abertas, tá pessoal? Clica no quadrado aqui, ó, e saiba mais aí sobre o conteúdo, saiba do preço também. E ao lado tem mais vídeos de elétrica pra você continuar nos assistindo. Na verdade os melhores vídeos de elétrica estão aí, estão de graça. Então vocês aproveitam. Até uma próxima aula, grande abraço, tchau, obrigado.